Vamos lá, entrevista com o Caio Roque, pergunta de Baraoni Santiago Oliveira. Caio, você esteve em Manchester na primeira semana? Como é que foi essa mudança climática ao chegar aqui em Salvador? E quais as suas ambições e metas em 2024? Como agregar isso ao Bahia? Boa tarde. A experiência foi boa em Manchester. A gente sabe que essa mudança de clima é um pouco difícil, mas a gente vai se adaptando e agora que eu estava lá nesse tempo, agora que eu voltei, é um pouco mais de calor aqui, né? Lá estava muito frio, então a gente vai se adaptando ao máximo. Feliz por estar aqui e agora é dar continuidade no trabalho e fazer uma boa estreia amanhã. Ulisses Gama, Lucas César, Douglas Santana e Marcelo Ramos. Caio, sua chegada no Bahia foi diferente das comuns, sem anúncio oficial. Apenas um aviso do que você estaria aqui para tratar de lesão. Como é que foi passar por essa experiência e como o clube ajudou nessa recuperação? Como é que você encara a sua oportunidade? Então, eu estava no Lomers, cada Bélgica, né? E aí eu machuquei e aí teve a oportunidade de vir para o Bahia para tratar aqui e eu achei que seria bom para mim, para estar mais perto da minha família. Então, quero agradecer ao Bahia pela oportunidade e por abrir as portas para mim. Fico feliz e agora, como eu falei, agora eu estou preparado, estou liberado do departamento médico e vou poder ajudar o Bahia em 2024. Pergunta de Marinho Júnior, Leonardo Góes, Pitty Tinga e William Tales. É sobre esse período de recuperação, Caio. Fala um pouco como é que foi lidar com isso e a expectativa para a estreia nesse time alternativo do Bahia. Foi um momento difícil para mim, né? Nenhum jogador gosta de ficar muito tempo parado e eu estou há um ano parado e... É, mas graças a Deus já passou. Foi um momento difícil, de muita resiliência e agora eu estou feliz de estar aqui, poder ajudar o Bahia. Eu creio que vai ser muito bom para a gente e para os moleques da base também e creio que amanhã a gente vai fazer uma boa estreia. Pergunta de Rafael Telles. Depois que você retornou de Manchester, você já conversou com o técnico Rogério Ferreira, do Sub-20, sobre sua participação no jogo contra o GQ? Sim, sim. A gente teve uma conversa ontem e a gente sabe que as minutagens no campo têm que ser moderadas porque eu fiquei muito tempo parado e daí eu não posso voltar assim e jogar a 90 minutos porque a gente sabe que pode ter risco de outra lesão. Então, a conversa com ele ontem foi muito boa e a gente vai resolver hoje, entre hoje e amanhã, para ver o que a gente pode fazer, o que vai ser melhor para mim. Pergunta de Vitor Silva. Caio, ainda é pouco que o torcedor conhece sobre a sua forma de jogar. Que tipo de lateral você mais se identifica? Aquele mais ofensivo, que busca mais o mano a mano, jogadas de fundo, ou um pouco mais conservador defensivo? A minha característica que me levou até o Grupo City foi pela minha característica ofensiva, de chegar bastante no fundo. Claro que a gente sabe como o lateral é também, que a gente pode ir no fundo, mas a gente também tem que se conservar para trabalhar ali atrás também, que não pode dar bobeira, mas a minha característica é um pouco mais ofensiva. Eu vou fazer de tudo para ajudar o Bahia. A última pergunta de Marcos Mutale. Houve alguma conversa com o técnico Rogério Senna sobre o que ele espera de você? Você se sente pronto para ser titular? Então, nesse momento que eu tive em Manchester, é claro que a gente vai conversando, mas aí esse quesito de ser titular eu deixo mais para o Rogério Senna mesmo. Eu só quero trabalhar, estar bem em campo e ajudar o Bahia ao máximo nesse ano de 2024.